Não dá, já chega Uma tola conversa de louco E tudo teve um fim Já não me aceita Você olha com estresse, só enxerga as coisas ruins Todo mundo tem defeitos, me perdoe se não sou perfeito assim Me desculpe se não sou de ferro, me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa e você volta para os meus braços A vida não é só fantasia, a vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte que a força de um furacão Não dá, já chega Uma tola conversa de louco E tudo teve um fim Já não me aceita Você olha com desprezo e só enxerga as coisas ruins Todo mundo tem defeitos, me perdoe se não sou perfeito assim Me desculpe se não sou de ferro, me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa e você volta para os meus braços A vida não é só fantasia, a vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte que a força de um furacão Mas quando acabam as nossas brigas, você me traz a paz E se eu tento te esquecer, sigo te amando mais e mais Me desculpe se não sou de ferro, me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa e você volta para os meus braços A vida não é só fantasia, a vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte que a força de um furacão O amor é bem mais forte que a força de um furacão O amor é bem mais forte que a força de um furacão Obrigado.